Eu fui encontrado pela Rainha Balcélia e o Rei Balcélio, e agora eles querem me adotar! E então, para não ser o adotado, eu terei que fazer tudo o que eles mandarem, só que bem mal feito! E aí, será que eu ainda vou ser adotado pela Família Balcélia? Nós vamos te adotar! Ah, eu... Peraí, que papo é esse de me adotar? Vocês ficaram malucos, seus cangurus? Não, é... Você tá aqui sozinho, sem ninguém, sem uma família, sem amigos, perdido nesse mundo! O quê? Ei, peraí, se é pra escola, eu chamo o Jack, tá bom? Que o Jack faz esse melhor caminho do que ninguém! Mas, todos me amam, não quer dizer que eu tô já sozinho não, eu, hein? Oxi! Eu não tô vendo mais ninguém aqui, a não ser a gente, né, mano? Ai, olha só! Primeiramente, que para vocês me adotarem, eu terei que ser um canguru igual vocês! E agora já que eu sou... Ah, isso não é um problema! O quê? Vem, salabim, vem, salabim! Agora você vai virar um canguruzinho! Ai, que isso! Ah! Ai, que bonitinho! Ele ficou assim, cabeçotinho! Peraí! Ai, meu filhinho! Olha só que bonitinho! Que eu me donei! Vocês me transformaram em um canguru! É, agora você é parte da Família Balcélia! Ai, tu quer dizer que eu sou um príncipe Balcélio? Isso aí, mãe! Ai, cara! Olha só, podem me transformar de volta agora! Não, não, não! Você é nosso filhinho agora! O quê? Ai, o que eu posso fazer para vocês me transformarem de volta? Hum, tem uma coisa... O quê? Seguinte, você é nosso filho, mas ainda precisa passar por uns pequenos testes! Se você for mal, a gente te transforma de volta! Ah, sério? Você não vai ser merecedor de ser nosso filho, entendeu? Hum, entendi! Ah, galera, então é só eu fazer tudo muito mal feito! E aí, com toda certeza, eu não vou ser adotado! Perfeito! Tá bom! Combinado! Hum, perfeito! Vamos começar? Aham, aham! Quero! Tá bom! Primeiro teste! Eu, como Rainha Boncélia, adoro mandar nos outros! Aham! Então, você vai procurar alguns súditos para mandar neles! Uh, beleza! Pode deixar! Perfeito! Eu estou indo lá! Boa sorte! Boa sorte! Ok, galera, então tudo o que eu preciso fazer é encontrar alguém e mandar uma coisa extremamente difícil! Algo impossível deles pegar! E aí sim, essa pessoa não vai conseguir pegar e basicamente eu vou falhar na missão! É isso! Deixa eu ver se tem algum mano aqui por perto! Aham! Olhando aqui na vila, deixa eu subir em cima dessa casa! Ah, nada! Uh, opa! E o povo tá fazendo ali? E aí, Mika? Achou alguma coisa? Mika? Não achei nada! Oh, galera! O povo e Mika tá aqui! Perfeito! Ora, 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 seus humanos! Isso aí! Gente, camburou com cabeça de speed! Ah, eu sou o Príncipe Balcélio e eu vim aqui para ordenar vocês a pegar para mim um ovo de InterDragon agora! Tá, mas por que eu falha isso? É, por que a gente fez isso? Porque eu estou mandando e eu sou o da realismo! Hum, tá bom, eu achei! Ah, peraí! Como? Como você conseguiu pegar isso aqui tão rápido assim? É, foi! Eu tava comigo na última missão que eu e a Ponto fomos lá enfrentar as verdades e a gente pegou! O quê? Ai, cara, eu preciso pensar em mais alguma coisa extremamente difícil! Ai, já sei! Então, já que vocês são tão espertos assim, eu quero que vocês me entreguem uma estrela do Nether! Ah, tá bom! Aqui, ó! O quê? Peraí! Como assim? Ué, a gente foi para o Nether também! A gente é bem exato, é o Speed! O quê? Ai, eu odeio vocês! Sai daqui, sai daqui! Ai, 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 ai! Sai daqui, tem o que vocês têm! Sai daqui! Eu estou doido! Ai, cara, e agora, galera? Eles literalmente me entregaram um ovo de Ender Dragon e também uma estrela do Tether! Ai, eu pensei que eles iriam recusar porque isso é uma coisa extremamente difícil! Ai, a bolsinha tá ali! Tá bom, deixa eu ir até eles! Ai, voltei, voltei! Ah, oi, filho! Conseguiu? Oi! Vem pra cá, vem pra cá aí, ó! Não, eu não consegui não! Olha só que coisa! Aham, não deu certo, é! Ai, você não conseguiu! Peraí, você estava olhando? Aham! É, a gente estava olhando! Ai, cara, tá bom, deu certo! Eu odeio eles a pegar ovo de Ender Dragon e uma estrela do Nether! Ai, que perfeito! Que beleza! A gente vai ter uma bela janta com esse ovo! Ai, cara, e agora? Deve ter mais algum teste, não é não? Claro, tem mais um teste! Na verdade tem mais dois, mas o próximo é esse aqui! Você tá vendo esses olhinhos aqui na nossa barriga? Ah, eu estou ouvindo! Peraí, o que são isso? São olhinhos... São crianças mal educadas! Crianças mal educadas? O quê? Ai, o que que eu vou fazer? Exatamente, nós somos monstros, afinal de contas, não? Ah, é, vocês têm razão! Então, a sua próxima missão é trazer pra gente crianças mal criadas! O quê? As crianças, elas estão aqui na vila e elas são muito mal educadas, sabe por quê, filho? Por quê? Porque elas deveriam estar nas casas delas e elas estão aí brincando! De respeitando os pais! Ok, tudo bem, então tudo que eu tenho que fazer é capturar todas essas crianças! Exato, traga elas pra cá! Ai, perfeito, tá bom, pode deixar! Tudo bem, galera, agora tudo que eu preciso fazer é encontrar as crianças e eu não vou capturá-las! Eu não vou conseguir capturá-las! Isso aí! Ah, peraí, desde quando aqui a vila ficou cheia de crianças? Ai, tá bom, ó, só pra eles pensarem que eu não estou tentando fazer o que eles mandaram, eu vou tentar capturar pelo menos uma criança! Essa aqui! Um, três, dois, um, e... Bem, capturei! Ha-ha! Ai, o que é isso? O que é isso? Nossa, as crianças ficaram furionadas! Ficaram furionadas! Ai, sai daqui, essas pastinhas! Sai daqui! Eu vou capturar todos vocês! Saiam daqui! Ai, 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 o que é isso? O que é isso? Meu Deus, as crianças estão batendo! Ai, estou capturando todas vocês! Vem cá, seus pastinhas! Ah! Ih, ah! Capturei todas! Ai, ufa! Ai, cara, peraí! Eu acabei capturando todas as crianças! É verdade, você capturou, filho! Eu consegui isso! Parabéns, filho! Ai, cara, que coisa boa, né? Ô! Maravilhoso! Ai, mas... É... Eu acho que deve ter mais alguma coisa, porque, assim... Eu tenho que... Vocês têm que me testar muito bem! A gente sabe se eu sou filho de vocês, né? Sim, sim! Temos o último teste! Uh! O quê? Tá, olha... Nós dois somos muito fortes! Somos os mais fortes de Gaiping of Bambam! Aham! Então... Você vai enfrentar o Nightmare Bambam! Ah, quem é esse? Bom, você tá curioso pra conhecer? Tô! Meu amorzinho, se afasta e... Tá bom! Ai, que isso? Que isso? Que monstro é esse? Ei! Ai! Ah! Peraí! Pode deixar eu dar um coro nele! Vem cá! Vem cá! Vai, filho! Ah, pode deixar comigo! Peraí, eu tenho que perder, galera! É mesmo, esqueci! Ai! 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 Ele tá batendo! Eu não vou conseguir! Eu vou morrer! Ai! Vem cá, mãe! Me socorro! Me socorro! O quê? A gente vai te ajudar, filho! Vocês estão batendo nele! Ai! Ele tá batendo mesmo assim! Parece que ele prefere o mais fraco! Ai! Olha só! Ele tá me batendo! Será o meu fim? Vai ser agora! Ele vai me demorar! O quê, filho? Ai! Ai, coitado de mim! Peraí! Como assim vocês estão conseguindo bater nele? Eu vou te ajudar! É! A gente é forte, filho! Ah! Então eu vou ajudar também! Ah! Boa! Trabalho em equipe! É? Isso aí! Ai! Mas parece que agora vocês vão ter que me transformar em humano novamente, né? O quê? Não! O quê? Ué! Bom! Porque, primeiramente, no primeiro teste eu pedi umas coisas muito difíceis! E tudo mais para os humanos! Eles só me deram porque eles tinham lá com eles já! Ué! Mas eles trouxeram! Não trouxeram! Mesmo sendo difícil, você controlou bem o seu súbditos e eles trouxeram! Ai! Exatamente! Essa é a primeira característica de um rei! Ai, tá bom! Mesmo assim, o de capturar as crianças, as crianças que vieram até mim me batendo! Ué! Mas você conseguiu capturá-las, não mesmo você tendo usado um método esquisito! O quê? Ai! E agora esse... Importa a eficiência! E agora esse Nightmare Bambuã! Eu não consegui enfrentar ele sozinho! Tive que pedir a ajuda de vocês dois! Ah, mas isso nem a gente conseguiria enfrentar sozinho! É verdade! E o rei precisa pedir a ajuda dos mais fracos às vezes! Ah! Exatamente! Peraí, então quer dizer que eu passei no teste? Exatamente! Sim! Você é nosso filho! Ah! Agora você vai ser o meu anselho para todos sempre! Peraí! Peraí!